Está no ar Semana em Pânico, e hoje com a apresentação de Christian Pior e o convidado Léo Lins, primeira notícia. A americana é presa depois de dar puxão em pênis do ex-namorado. Tá aí o motivo de ter ele terminado, devia ser pequeno e ela tava tentando esticar. Chimpanzé de Michael Jackson é abandonado pela família do cantor. A família do Michael Jackson é assim, logo o chimpanzé ficou mais velho, eles não quiseram mais porque eles só gostam dos novinhos. Nicole Ball se irrita com Luana Piovani no Twitter e arruma nova treta. Eu acho um absurdo falar em qualquer coisa sobre a índole da Nicole e ela concordaria comigo se soubesse o que significa a palavra índole. Valesca Popozuda se emociona ao saber que virou tema de tese de mestrado. Ela se emocionou porque isso é o mais perto que a Valesca vai chegar de um mestrado. Cantor lança hit em homenagem à Cidade de Santos. Cidade linda, maravilhosa pra se viver, vem comigo você, Santos, cidade linda. Deus do céu, olha a energia, olha a animação desse cidadão. E ele estraga não só pela cara, mas pelo sorriso. Se você reparar, os dentes dele parece que discutiram e um não olha mais pra cara do outro. Temos os jardins mais velos do planeta, em cada cidadão um cometa. Como assim todo cidadão de Santos tem um cometa dentro de si? É o que eles peidam e saem voando? Gente feliz, praia e futebol, gente bonita, rá, maioral, como diz o ditado. Santos sempre, Santos tá na veia, no orgulho e um pouco de barulho. Ele canta sem mexer a boca. Ele teria muito sucesso como ventríloco. Ele tá na carreira errada, esse sujeito. Damas refinadas resolvem suas diferenças em plena luz do dia. Saiu uma nova modalidade de sumô, imagina. O lutador de sumô anda muito mais bem vestido e é muito mais bonito do que essas duas. Acorda, pô. E agora as outras saíram na pancada também. Se juntar as duas brigas, dá um montinho de baranga. Vazou um celular no chão e até agora ninguém pegou. Daqui a pouco o celular vai sumir. Isso deixa bem claro que essa luta não é no Rio de Janeiro. Orangotango Gatuno rouba a camiseta de turista em zoológico. E o pior é que não tem o que fazer com Orangotango pra punir ele. Vão fazer o que? Colocar atrás das grades? Você olha, é impressionante. O Orangotango veste a camisa. A gente fica impressionado quando a gente vê animais com QI baixo fazendo coisa de ser humano. Eu acho que é por isso que o Big Brother tem tanta audiência. Americanos desocupados lançam o esporte natação no chão. O que deve ter gostado disso é o faxineiro. Vem desse bando de adolescente trouxa limpar o chão pra ele. Todas essas idiotices, Harlan Sheik, House of Fame, vem tudo dos Estados Unidos. Nunca veio uma da Holanda. Ou seja, eu acho que a maconha não prejudica tanto assim a cabeça. Luciano Huck posta foto vestido de peão de obra em seu Instagram. O que falta de dente pra um, sobra de nariz pro outro. Algumas pessoas não podem tirar fotos de close no Instagram e esse é o seu caso. Portanto, Luciano, é melhor você não tirar foto nenhuma. Leolins, gostou de fazer o Semana em Pânico? Pô, adorei, cara. Sempre que precisar pode me chamar. No Adesso troco até o Agora é Tarde pra vir pra cá, viu? Por favor. Por favor, na hora que você quiser. Mas só se você ofereceu uma coisa que o Danilo não consegue. Tipo o quê? Uma ereção.